Querida, quer dar um tapa no visual? Então seu lugar é o Marlene Schofer. Qual é o estado que eu tô? Meu Deus, tô parecendo uma bruxa. Um ambiente sofisticado e discreto. Será que vocês poderiam parar de ficar falando coisinhas sobre o meu núcleo familiar? A satisfação dos clientes vem sempre em primeiro lugar. Esse salão virou uma bagunça. Se você é mulher, seu lugar é no Marlene Schofer. Não tente, não invente. Aqui, a chave é quente.